E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador Porque um Deus de amor me criou através das terras E criou as almas pra mostrar o seu poder E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador E lá no mar posso ver a mão do Criador